Show Ritmos Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero então por mais Cê fica milu, e milu, e milu tindo E eu fico nu, fico nu, o bar caindo Cê fica milu, e milu, e milu tindo E eu fico nu, fico nu, o bar caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu, e milu, e milu tindo E eu fico nu, e milu, e milu, e milu tindo E eu fico nu, fico nu, o bar caindo Só céu e embaixado Só céu e embaixado E eu fico nu, e milu, e milu, e milu tindo E eu fico nu, fico nu, par caindo Sem carne ilumina e me iludir Fico nu, fico nu, par caindo Embaixador falando de amor